Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao meu canal Amo Orquídeas Hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui Eu vou plantar uma Phalaenopsis, eu já tirei do vaso aqui para estar adiantando Essa daqui é uma daquelas que eu peguei na promoção, está até com uma corzinha ainda aqui Eu vou estar plantando ela aqui Isso daqui que está aqui dentro é um cupinzeiro desativado Aquele cupinzeiro que dá em árvore Eu achei ele na mata, vou fazer trilha, cortei um pedaço dele Isso daqui é uma parte do cupinzeiro E coloquei aqui a outra parte Aí eu fiz um buraco aqui no meio, onde eu vou colocar a Phalaenopsis E vou completar de novo com esse próprio cupim Eu não vou colocar nada a mais do que o próprio cupim Então a gente vai estar, eu já deixei tudo meio que preparado já, mais fácil né Isso daqui é fácil de estar abrindo né Abrir com o próprio facão mesmo Ele não é tão ruim assim, tão duro de abrir Fácil, tem vários buraquinhos né Como vocês veem aqui ó Tem bastante buraquinho onde as raízes vão penetrando dentro desses buraquinhos Então, diz que as orquídeas adoram né, muito bom isso aqui pra elas Eu consegui achar um desativado Sem cupim nenhum Aí eu trouxe um pedaço pra casa Eu não trouxe inteiro porque ia ficar muito grande e não ia ter como trazer né gente Acho que deu vontade de trazer inteiro né Mas quem sabe da próxima vez eu trago outro pedaço que ficou lá Vou soltar esse negócio aqui pra ficar mais fácil de colocar a orquíde aqui Eu só vou acomodar ela aqui mesmo Boa, aí vai ficar plantado no cupinzeiro Só vou dar uma limpada aqui, tirar essas farelas de cima Depois eu volto ele Opa, quase que eu perco Ó Isso aqui é outra parte do cupinzeiro ó Então eu cortei ele na medida do base mais ou menos Ficou assim E agora a gente vai acomodar ela em cima dele Vou aproveitar essa própria haste que segura a flor aqui Pra tá fixando a planta no local Tem que tomar bastante cuidado pra não tá quebrando as raízes E aí a gente vai ajeitando devagarzinho por causa das raízes dela Ela tem bastante raízes, estão todas saudáveis A gente vai acomodando aos poucos aqui Até quando a gente achar que tá bom Esse aqui é muito bom pras orquídeas, gente Não é aquele cupinzeiro de terra não É de madeira, viu gente Aqueles que formem árvore Agora eu pego o próprio farelo do cupim E completo aqui Só pra tampar um pouco as raízes dela É fácil, rápido Tenho certeza que ela vai amar Esse novo substrato aqui Ele já é feito da própria madeira da árvore, né Então, gente, não esquece de deixar aquele like lá Que até hoje eu ainda não vi nenhum vídeo falando sobre isso No Youtube Esse aqui deve ser o primeiro Pesquisei no Youtube aí Não vi ainda Os orquídeos no cupinzeiro Isso aqui é novidade no Youtube Eu vou estar esfarelando um pouco do cupim por cima E embaixo a gente deixa ele inteiro Esse vídeo aqui é exclusivo do canal Ama Orquídeas Deixa aquele like lá Não esquece, gente Pra ajudar no canal Compartilha esse vídeo nos seus grupos de orquídea WhatsApp, Facebook Que é uma ideia fantástica Maravilhosa Então compartilha pra outras pessoas também Tá aprendendo Vendo Como que faz Como que é Esse trabalho aqui, gente A orquídea ama isso aqui Fazia tempo que eu tava querendo achar um cupinzeiro desativado E tá começando a chover Tem que fazer meio rápido aqui Que não vai molhar tudo Já tá quase pronto aqui, gente Se inscreva no canal Se você não é inscrito ou inscrita Um agradecimento a todos que já são inscritos E a chuva tá chegando forte aí, gente Mas eu também já terminei E é isso aí, gente É assim que ficou Olha que maravilha A florzinha continua aqui Tá bem firme Por causa da aço aqui E é isso aí, gente Vou parando por aqui, né Porque a chuva chegou Fiquem todos com Deus E forte abraço a todos Ficou por dentro, ó Raiz com um pouco pra fora Um pouco pra dentro É que ela vai se enraizando Mas é isso aí, gente Fiquem todos com Deus Um abraço a todos Não esquece de deixar aquele joinha Pra ajudar no canal aqui E se inscreve no canal aqui Se você não é inscrito Pra tá ajudando a gente Chegar na meta aí De mais inscritos aí Quanto mais melhor pra gente Tá mostrando o nosso canal Divulgando aí nossos vídeos É isso aí, gente Fiquem todos com Deus Porque assim vai começar a pegar forte aqui